Um juiz do Supremo Tribunal Federal, ele simplesmente proibiu que evangélicos evangelizem índios. E agora, a Bíblia diz que todos, toda tribo, línguas e nações, tem que ser evangelizada. Ide por todo o mundo. As tribos, lá onde estão os índios, é mundo? É mundo sim. E tem alma? Tem alma sim. Precisa ouvir o evangelho? Precisa sim. Mas agora está proibido. Começa sim, excluindo um povo. Depois exclui outro e vai excluindo. Daqui a pouco, não pode pregar para ninguém. E aí, você vai ter cara de dizer para Deus que não pregou porque não deixaram? Depois de tanto tempo de liberdade. É difícil para dar glória agora, não é? É difícil para glorificar Deus agora, não é?